Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Querida família de amor e luz, o divino tem uma mensagem rápida para o planeta e para a humanidade. O divino diz que a partir de hoje todas as peças para a divulgação final estão prontas. O divino e as almas cuja missão é desempenhar um papel na divulgação final foram colocados na posição e todos os gatilhos que foram liberados para ações. Ou seja, a divulgação final está totalmente pronta e o divino está muito satisfeito com o que está por vir. O divino diz que para que o planeta e a humanidade vejam a divulgação final, as almas que têm um papel a desempenhar na divulgação final, foram todas preparadas e chamadas a agir algumas vezes, para que estas almas façam o seu trabalho e façam o seu trabalho. Certeza de que sua parte no plano divino pode ser estabelecida. O divino diz que até agora, estas almas responderam com grande entusiasmo e estão prontas para cumprir a sua parte na divulgação final. Por isso, o divino fica muito feliz e grato por essas almas. A divulgação final contém diferentes partes. Muitas almas estão envolvidas neste processo. Isso torna esse processo muito emocionante e também exige esforço para fazer com que todas as partes funcionem juntas e em uníssono. É por isso que o divino e as almas envolvidas na divulgação final, têm trabalhado sem parar para que o processo seja tranquilo e bem sucedido. O divino diz agora mesmo, o divino fez tudo o que pode ser feito. Todos os elementos da divulgação final foram revisados e verificados, para garantir que cada um deles esteja pronto e funcionando. O divino diz neste momento que todos os elementos e partes responderam bem e esta é a grande notícia. O divino sente-se bastante entusiasmado e espera pacientemente pelo desenrolar da revelação final. O divino incentiva os trabalhadores da luz a permanecerem positivos e a saberem que o plano divino está avançando bem. A divulgação final foi acionada e todos os elementos estão em vigor. A divulgação final está finalmente chegando, obrigado pelo seu excelente trabalho e dedicação. O divino e a companhia do céu estão muito gratos pelo seu poderoso amor e luz. O divino nos encoraja a continuar o bom trabalho e saber que realmente está tudo bem. Amor divino por você sempre. Fonte, linda ali. A divina e a companhia do céu. Então é. A dança das dualidades, encontrando o equilíbrio no espectro da experiência humana. Dentro do, reino ilimitado da existência, a vida se desenrola numa magnífica exibição de experiências contrastantes. Exorta-nos a mergulhar totalmente no seu elaborado mosaico, abrangendo todo o espectro da existência humana. Das profundezas da escuridão às alturas do brilho, do frio do desespero ao fogo da alegria, somos convocados a viver a vida em todas as suas formas. Nesta viagem extraordinária, encontramos as dualidades que moldam a nossa jornada. A tristeza, como um vasto oceano, confere-nos profunda profundidade. Permite-nos navegar pelos recônditos, das nossas emoções, confrontar as nossas vulnerabilidades e emergir mais fortes e mais sábios. Acrescenta riqueza à nossa experiência humana, revelando as facetas ocultas de nossas almas. Por outro lado, a euforia nos eleva a alturas, altíssimas, como um sol radiante iluminando o nosso caminho. Ele nos infunde uma energia limitada, enche nossos corações de risadas e incendeia nosso espírito. Tanto as sombras como o brilho são essenciais para o delicado equilíbrio, que define as nossas vidas. À medida que viajamos pela vida, é essencial abraçar todo o espectro da experiência humana. Os momentos agridoces conferem profundidade e é significado, enquanto as emoções contrastantes trazem equilíbrio e crescimento. A interação entre alegria e tristeza, luz e escuridão, nos impulsiona em nosso caminho evolutivo. Ao abraçar estas dualidades, cultivamos a resiliência e expandimos a nossa capacidade, de compaixão e compreensão. Assumir total responsabilidade por nossas emoções e bem-estar, é uma lição vital que a vida nos transmite. É uma compreensão fortalecedora, de que nenhuma força externa pode ditar, a nossa felicidade ou infelicidade. Só nós temos a chave do nosso bem-estar emocional. Está ao nosso alcance escolher as nossas reações, encontrar consolo em tempos difíceis e cultivar um sentimento de gratidão, pelas bênçãos que nos rodeiam. Somos os arquitetos da nossa própria felicidade, e é nosso dever sagrado nutrirás, nossas almas com amor, compaixão e autocuidado. No fundo de cada um de nós existe um propósito único, um chamado que ecoa nas câmaras dos nossos corações. É um destino que só nós podemos cumprir, um caminho que só nós podemos trilhar. Para começar esta jornada sagrada, devemos nos sintonizar com a voz interior, o sussurro da nossa intuição. É a bússola que nos guia em direção ao nosso verdadeiro norte, revelando os passos que devemos dar para manifestar o nosso potencial mais elevado. Ouvir esta voz interior exige coragem, pois muitas vezes desafia as expectativas e opiniões dos outros. No entanto, é honrando a nossa própria verdade que encontramos a verdadeira realização. A maturidade não se meide pela idade, mas pela disposição de arriscar tudo para sermos fiéis a quem somos. É a compreensão de que a conformidade e as expectativas sociais são meras ilusões que confinam os nossos espíritos. A verdadeira maturidade reside em abraçar o nosso autêntico, independentemente de julgamentos ou normas externas. É um ato corajoso de autocapacitação, abrindo caminho para o crescimento pessoal, a autodescoberta e a profunda transformação de nossas vidas. A verdade, muitas vezes, ilusória, não é um tesouro externo à espera de ser encontrado. É uma revelação interna, uma centelha de sabedoria divina que reside dentro de nós. A verdade não é um destino, mas uma jornada de autorealização. Ela se revela para nós quando silenciamos o ruído do mundo externo, e nos voltamos para dentro, buscando as profundezas do nosso próprio ser. É um despertar profundo, uma compreensão de que, não estamos separados da verdade, mas somos parte integrante dela. A verdade nos liberta, libertando nossas mentes das ilusões, nossos corações das limitações e nossas almas das cadeias da ignorância. A verdade, muitas vezes procurada externamente, reside nas profundezas do ser. Não é uma conquista externa, mas uma realização interna. À medida que alguém mergulha em seu mundo interior, abre a porta para a autodescoberta. A verdade se desenrola como um nascer do sol brilhante, iluminando o caminho da autorealização. É uma revelação profunda, que revela a interconexão de todas as coisas, a harmonia que ressoa na tapeçaria da existência. Nesta grande sinfonia da existência, não somos meros espectadores, mas participantes activos. Temos o poder de moldar os nossos próprios destinos, de criar, ondas de mudança que se estendem muito além de nós mesmos. As nossas escolhas e ações reverberam por toda, a rede interligada da vida, deixando uma marca indelével na tapeçaria da humanidade. Concluindo, a jornada da vida nos convida a explorar as profundezas, do nosso ser e abraçar o extraordinário. Ao ouvir a voz interior, aceitar a responsabilidade de sermos nós mesmos, e perceber que a verdade, reside dentro de nós, abrimos o portal para uma existência extraordinária. É honrando o nosso propósito único e vivendo a vida, em todas as suas formas que contribuímos para a maior tapeçaria da existência. Entremos na dimensão das possibilidades ilimitadas, onde nossas almas dançam ao ritmo da autenticidade e nossos corações ressoam com a verdade que pulsa dentro de nós. Nós te amamos muito, estamos aqui com você. Nós somos sua família de luz. Nós somos a Federação Galáctica. Ao Fonte Aurora Rai Embaixadora da Federação Galáctica Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e a Dória da Luz Arquitet�� A Dória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri